E aí, pessoal, tudo bem? Tá afim de aprender hoje a diferença de lobo e raposa? Então, vamos lá? Sinal de lobo, gente. Essa configuração de mão aqui, a principal, e depois ela vira essa daqui. Só que você vai começar no nariz aqui, ó. Nariz e boca, na verdade, gente. Puxou, lobo. Tá bom? Lobo. Raposa, gente. Vai usar a mesma configuração de mão e o mesmo movimento. Só que com as duas mãos, você vai colocar do lado aqui e puxou. Raposa. Tá bom? Se você quiser fazer esses dois sinais numa frase, você pode fazer também. Você pode fazer assim. Eu, floresta, entrei. Lá, lobo, raposa, encontrei. Rápido, fugi. E aí, gostou? Ah, então compartilha com os amigos. Até mais! Rápido, fugiado, 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 fugiado